Se liga no tamanho e nos formatos dos dentes dos hipopótipos, é bem interessante de ver, mas não me parece uma ação muito segura, até porque se esse animal fecha essa boca e puxa esse amigão aí pra dentro desse lago, acabou. O bicho é gigante, corre a mais de 30 km por hora e é mal-humorado a beça. Pra piorar ainda mais a situação, conta com dentes incisivos e caninos que crescem durante a vida toda. Agora provavelmente você tá se perguntando por que que eles têm esses dentes enormes se eles só comem basicamente plantas. Pra esse tipo de pergunta, você tem que pensar além do óbvio. Exatamente por isso que eles também servem para machucar e se defender dos amiguinhos. Nesse caso aqui, eles não servem pra nada mesmo. Talvez pra tu ter uma overdose de fofura, porque, meu Deus, que sonho. Mas se fosse um desses, bom, seu braço poderia virar um palito de dente. A mordida desses caras pode chegar a 825 kg. O que você faz com uma uva é basicamente o que eles fazem com uma melancia. É muita força. Agora me conta, você tomaria um bico de dentista com essa criaturinha dócil?